É, os moleque atrasou, aí vai só nós mesmo, os moleque vai trobar nós lá, fecha aí pra nós irmão. Toda vez né? Mais espaço. Só puxar, puxa, puxa a alavanca, puxa a alavanca. Vai empurrar forte. Bate, bate aí mesmo. Aí galera, hoje é um grande marco importante pra indústria musical, hoje é o primeiro clipe autoral do Kel, pela GR6. Vamos embora, agora o couro vai comer, certo? Vou deixar isso aqui registrado porque daqui a uns anos, tá ligado? Vai ser tipo aqueles vídeos do Justin Bieber, do Chris Brown quando era criança. Onde o ano 2000 cresceu, nasceu foi hoje, qual que dia é hoje? Hoje é dia 25 de março de 2024, hoje é a revolução da indústria musical. Aí ó, a equipe toda, falta uns, mas tá ligado. Falta alguns, né? Sabia que a referência do clipe é essa aqui ó, é dessa música? Music, eu vi. Estúdio, barro. Hora das prédia. Não é desenrola, é só jogar responsa no meu peito. Pela picota da bebe, eu curte um desacerto. Então deixe, não é bagunça, já que hoje eu não passo aperto. Uns cá no meu pescoço, outros cá no braço de... Ela não quer lover, ela não quer lover, ela é experiente. E se te gosta de um novo, então desce, baby. Ela se também aprecia no sol. Ela não quer lover, ela só quer fuder. E se te gosta de um novo, então desce, baby. Ela se também aprecia no sol. Não gosta porque degustar. Você sabe que é o que? Se garante no sorriso, gosto disso. Ela sabe por isso, me manda fã. Fiz no espelho, top só pra mostrar as corras. O dia inteiro gosta de cuidar do colchão. Chama a atenção na academia, eu vou... Pela picnelha os algas distantes. Lá, 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 lá. Vida aceita, que cota demais. Contagem, regressiva e... Enquanto essa bíblia desce, eu acendo a bomba. Depois do tesão, ela se faz de sonça. Morena, marrente, pouquibunda grandona. Surtada, ciumenta, eu não respondo o ronco. Me pilotizando, ela flexiona. Desce, minha rana não tá na meia ponta. Monta entre os dedos, deixa a chapa dor. Depois de uma foda louca, quer dormir de concha. Me pilotizando, ela flexiona. Desce, minha rana não tá na meia ponta. Agora isso aqui, ó. Nem gosto de funk, mas agora eu gosto. Zé, louco, piada. Não vai se ande maquita, então prefiro até me afastar. Você sabe que eu quero, fazendo muito mal pra mim. Acordar sem você bem. Te vejo, mas consegui achar um outro alguém. Que me deu valor. Cansei de correr atrás. Fazer o que? Se nosso objetivo é dinheiro. Com cada um pro seu lado. Ela tá sozinha por aí. Tô curando o outro pra dar atenção. O povo vai achar um igual a mim. Que não mude depois do tesão. Ela tá sozinha por aí. Chegamos depois de cinco horas na van. Fó. Mas tô acontecendo papo. Vai. Chegamos no set da gravação. Bem? Bom. Tô fazendo registros desse dia. Ó, tudo bem. Tecnológico, né? Cadê a voz? Para. Isso, ensaia certinho. Não pode errar. O que mais erra, não ensaia. Só come. Só tem isso comer. Enquanto isso, eles estão arrumando aqui o set de gravação. O Lelo. Aqueles piques. O pau vai quebrar. Hoje é dia da mudança na cena do trap. Entendeu? Que é o que vai quebrar aqui. Respeita. E aí, velho? E aí, transeiro? E aí, velho? A tia é tudo em família. A tia cuidando das roupas, junto com a irmã do Kel. Os amigos dobrando as roupas. O Lelo se embananando aqui nos cabides. Quer ajuda aí, Lelo? Olha os cabides, tudo com nó. Pronto? Vai, sai aí, meu. Sem errar. Vai, quero ver. Olha lá, já errou. Para. Negocêntrica não quer mandar mensagem. Toda confusa com esse sentimento. Relacionamento deixa eu bloqueio. Por isso não confia em ninguém, no. Mas no fundo sei que ela tá com saudade. Na memória o corpo dela surpreende. Curtindo uma praia mó só quente. O resumo vai ser na sua cala. Bronze, a da face. Marquinhos, me marca qual é a defesa. De lado, tá sem calcinha. Sua posição favorita. Ela descendo, subindo e quica. Tá sumida, parece querendo. Tá sumida, parece querendo. Tá confusa, vou te dar um tempo. Aquela luz, galerinha, tá dando problema. Aí vamos trocar por essa aqui. Os B.O. de clipe, né? Trocando a luz, porque uma não tá funcionando. E é isso. Como sempre, né? Toda gravação de clipe atrasa. Fala aí. Não aguento mais. Que horas são, que horas são? Agora são, exatamente. 6h41. Era pra ter começado. Quatro horas. Tá sendo o primeiro take ainda. Fala aí. Faz mais de meia hora o primeiro take. Mas tudo normal na sociedade brasileira. Demorou, mas chegou. Vejo vocês, ó. Eeeeee. O gargalho vai entrar, hein? Bora! Ladies, a última. E fazendo o cara ago. O gargalho vai entrar, né? ŐMAS! Toma! Ei! Ei! Oi! Ei! Oi! Oi! O gargalho vai entrar, animal vai entrar, animal vai entrar, animal vai entrar, animal vai entrar The line is going on and police, animal vai entrar! That's what a mission winning team has got you, there's going on and players. E o próximo cenário Vendo um takezinho E o produtor Aquele ali Aquele ali é que fez o bicho Olha a cara do Matheus Vocês estão fofocando Qual que é a fofoca? Compartilha Dancer Problems Compartilha pra eu postar Passa Não, vou ser cancelado Enquanto rola a gravação ali Aqui é os figurantes Essa é a habilidade por trás das câmeras Entendeu? Então ali é a gravação E logo aqui Por trás ou por trás das câmeras? Sim Maquiando Você iria pro Egito durante um ano? Óbvio que não Hora boa Graças a Deus Quer mais? Muita do que? Yami 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 Chegou tia Chegou tia Chegou 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 Terceiro cenário Os meninos bons Prepara Entrou Eu sou diferente Como agora eu mexer mesmo? Cuidado Novo look Karen e... Cadê a gêmea? Cadê a gêmea? Amandinha é a gêmea da Karen E assista aí Olha, muito gêmeas Muito yo Galera, a gente tá quase agravando Falta tipo um cenário só O cenário tá quase Coração Vai que tá estourado Mas 9h44 9h44 Quase Quiseram colocar mortal no clipe Agora tô treinando Cadê você lá? Dá um mortal Tá gangsta agora, hein? Caralho, hip hopper Muito hip hopper Olha as joias Olha os ice Oh Oh Mano, tá pique o Chris Brown quando começou Tá ligado? Tá, tô velho Amarelo? Isso aqui Ah, você aqui, Tiago O que é? Sua etiqueta ali em cima Amarelo Quanto eu tô valendo? Não tem valor Não tem valor? Não tem valor Sabe por que não tem valor? Não tem valor, véi Que é muito a mais Que é uma quantidade Com valor De dinheiro Oh Não tem preço Realmente Não tem preço É, vai ver Caiu o Nice Confirmou as ideias E aí, Lela Cadê o passinho? Yo 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 Eu aprendi com o Tiaguinho Apeio Posição aí Ninguém me escuta Preparado, próxima parte? Eu não sei preparado Eu não sei pronto Com o K.U Então let's J.B. Mix Mais uma, né? Egocêntrica Não quer mandar mensagem Toda confusa Com esse sentimento Relacionamento Deixa eu bloqueio Por isso não confia em ninguém No Mas no fundo Sei que ela tá com saudade Na memória O corpo dela surpreende Curtindo uma praia Mostra o quente Olha só Eu tô fazendo duas folhas Sua folha Sua folha Caralho 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 A qual Ria de febre De lado Tá sem calcinha Sua posição favorita Ela descendo Subindo Me quica Tá sumida Parece querendo Fica Tá sumida Parece querendo Fica Tá confusa Vou te dar um tempo Baby eu sei que você não tá comigo Pela vez Vai Marbury Vai Marbury Vai Marbury Vai Marbury Vai Marbury Vai Marbury Música Música Vai Marbury Mais acabou parça Ae! Agradecer geral que está aqui presente, todos que estão fazendo parte desse projeto foda, meus amigos, meus parceiros, minhas parceiras, e é isso, por acreditar na parada, é o ano 2000 vive, e baixo, valeu mesmo! Eu queria dizer que foi muito difícil montar essa coreografia no tempo, pra dizer a vocês que se empenharam, tá ligado? Pra mim, ver pessoas dançando os meus movimentos passos quentes, pra mim é tipo assim. Temos! Cada 10 brasileiros! Tem, 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 tem! Nossa, foi tudo errado! Obrigada! Meu amor a pra eles! Muito bom! É? Pode, fica à vontade! Obrigada! GR6, tá aberto as portas! Tá cansado? Fala galera! Tá cansado? Vlog do vlog! É isso, fala aí, o que você tá achando? Mano, muito bom! E você? Tô achando da hora, mano! Foi incrível! High five, esqueça tudo! Não, o nosso é diferente! O nosso é diferente, calma aí! Ah não, ah não! Calma aí, calma aí, calma aí! O nosso é diferente, mano! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! O nosso é diferente, mano! Puta que pariu! É que você tá olhando pra cá, né? É, não, vai, vai! O nosso é diferente! O nosso é diferente, mano! E esqueça que agora, a indústria da música vai conhecer o novo popstar da cena! O bonde do carro! Vai conhecer o bonde do carro! Vai conhecer o bonde do carro! Agora esquece, agora! Quando nós vim mesmo! Que evolução! Quer te indicar eles no começo, não vão entender! Não convencer eles vão ficar confusos! É, vão ficar tipo, mano, que é isso? Mas aí quando entender... Já era! Já era! Caralho! Aí já era! Deus abençoe agora, né? Agora vai ser... Louco! Só coisa boa! Vai ser o 01, o coreógrafo que pra mim já é, né? E o 01 da música! 00! Vai ser o 00! Ano 2000 vivo! Bora! Fechados!